O assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar sobre ICP Brasil. Isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente fala sobre essa sigla ICP Brasil, que significa Infraestrutura das Chaves Públicas Brasileira, nada mais é do que o processo oficial de certificação digital no Brasil. Quer dizer, o Brasil montou um processo de certificação digital para emitir certificados digitais oficiais, e esse processo chama ICP Brasil a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, certo? Quando a gente pensa nesse processo, existe o ITI como sendo a autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil, que é quem cuida desse processo. O ITI é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e vai aparecer nas provas de concurso como a C raiz do processo ICP Brasil, isto é, a autoridade certificadora raiz desse processo. Que é bom que se diga que quando a gente tem uma autoridade certificadora raiz, ela é que vai credenciar outras autoridades certificadoras para que estas emitam certificados digitais para os seus clientes e usuários. Mas ele, ITI, como é a autoridade certificadora raiz, possui um certificado digital autoassinado, certo? A C raiz, o ITI, então, tem um certificado digital autoassinado. E ela é o próprio ITI que vai credenciar, então, outras autoridades certificadoras que, como eu disse, ao final, vão fornecer certificados digitais para os seus clientes e para os seus usuários. Para entender essa hierarquia, pessoal, vamos pegar essa imagem aqui. Fica bem fácil. O usuário comum, eu, por exemplo, se eu quiser um certificado digital do padrão oficial brasileiro de certificação digital chamado ICP Brasil, eu vou até uma AR, que é uma autoridade de registro. Essa AR, essa autoridade de registro, ela confere a minha documentação, verifica se o Rodrigo é realmente quem diz ser presencialmente. E aí a autoridade de registro encaminha essa documentação do Rodrigo para uma autoridade certificadora, isto é, para uma AC devidamente credenciada. E essa autoridade certificadora é quem vai emitir o certificado digital do usuário, certo? Lembrando que essas autoridades certificadoras, elas são credenciadas pelo ITI, que é a autoridade certificadora raiz. Então, é o ITI que credencia, isto é, que fornece a certificação digital adequada para essas autoridades certificadoras, que por sua vez fornecem certificados digitais para o usuário, certo? Então, o usuário tem seu certificado digital emitido por uma AC credenciada, por uma autoridade certificadora. As autoridades certificadoras têm seus certificados emitidos pela AC raiz, que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E quem emite o certificado digital do ITI é o próprio ITI, que aí é um certificado digital autoassinado, certo? Essa hierarquia. Então, é muito importante a gente entender essa lógica, né? Então, vamos lá. AC significa Autoridade Certificadora. E é uma entidade pública ou privada que é subordinada a essa hierarquia da ICP Brasil. E ela é responsável, o AC, por emitir, por distribuir, por renovar, por revogar e por gerenciar certificados digitais. Essa é a função da Autoridade Certificadora da chamada AC. E, claro, devidamente credenciada pelo ITI, que é a Autoridade Certificadora raiz, certo? A Autoridade Certificadora, então, repetindo, ela vai criar e vai assinar digitalmente o certificado digital do usuário final. É importante saber disso, pessoal, que o certificado que é emitido pela Autoridade Certificadora, ela representa a declaração da identidade do titular que possui um par de chaves únicos, formado por uma chave pública e uma chave privada. Então, quando se emite um certificado digital para um determinado usuário, naquele momento é associado àquele certificado digital um par de chaves, formado por uma chave pública e uma chave privada, que serão usadas nos processos ou de criptografia de documentos, ou mesmo de assinatura digital, dependendo do tipo de certificado, certo? Então, vamos lá. A C faz o quê? Efetivamente, para não esquecer mais, ela emite esses certificados digitais, mas ela também é responsável por emitir uma lista de certificados digitais que foram revogados, chamada LCR, e também manter registros de todas as suas operações. O que é uma AR? Já que eu comentei sobre isso, uma AR é uma autoridade de registro que é vinculada a uma determinada AC. Essa AR, ela não vai emitir certificados digitais, ela é responsável pela interface, pelo intercâmbio entre o usuário e a autoridade certificadora. Então, a AR, autoridade de registro, é um intermediário entre o usuário e a própria autoridade certificadora. Então, a gente tem que entender que a AR está sempre vinculada a uma AC, vinculada a uma autoridade certificadora, e ela tem por objetivo o recebimento, a validação, o encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais, e identificação, inclusive, de forma presencial de seus solicitantes. É isso que faz a autoridade de registro conhecida como AR. Nós temos também nessa hierarquia, chamada ICP Brasil, o que nós chamamos de ACT, que é a Autoridade Certificadora do Tempo. Essa é responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, assegurando que aquele documento foi criado, de fato, naquela hora, naquele dia, naquele exato momento, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Então, nós não podemos esquecer disso, mas a ACT é uma autoridade certificadora do tempo para emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos. Temos a ideia também, pessoal, do que é um certificado digital. Um certificado digital é um documento eletrônico, um documento público, que contém algumas principais informações, como dentro do certificado digital, quando estão informações como a chave pública daquele titular do certificado, os dados desse titular, como o nome, e-mail, o período de validade do certificado, o nome da autoridade certificadora da AC que emitiu o certificado digital, o número de série do próprio certificado, a assinatura digital da autoridade certificadora que emitiu. Isso tudo são as principais informações que constam no certificado digital, que, como eu disse, é um documento público. Existem vários tipos de certificados digitais para diferentes finalidades. Os certificados do tipo A, como A1, A2, A3 e A4, são certificados de assinatura digital. Por isso, esse A, de assinatura digital em vários níveis, A1, A2, A3 ou A4. Já os certificados digitais do tipo S, esse S vem de sigilo, são os certificados de sigilo, como S1, S2, S3 e S4, e servem para garantir a confidencialidade. São certificados usados para a criptografia, enquanto os certificados do tipo A, para assinatura digital, os certificados do tipo S, para a criptografia de documentos, mensagens ou transações eletrônicas. Lembrando que S significa sigilo, então são para garantir a confidencialidade, e quem garante confidencialidade é a criptografia dos documentos. Já os certificados do tipo T, que nós temos dois níveis, o T3 e o T4, são certificados de carimbo do tempo, que emitem carimbos do tempo em documentos eletrônicos, por isso, T, T3 e T4. Esses diferentes níveis, pessoal, existem para algumas razões. Por exemplo, eles podem identificar o período máximo de validade do certificado em anos, como A1 e S1, período máximo de um ano, A2 e S2, período máximo de dois anos, A3, S3 e T3, período máximo de cinco anos, e no caso do nível 4, A4, S4 e T4, pode ser no máximo de 11 anos, quando usa cadeias hierárquicas completas de curvas elípticas, que são mais seguras, ou seis anos para as demais hierarquias. Então, isso afeta muito o tipo de certificado e o período máximo de validade dele, como vocês observam aqui nessa tabela muito importante. Bem, pessoal, sempre precisamos falar um pouquinho mais sobre o ITI, né? Já que o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é a C-Raiz, nós temos que entender isso. Então, o certificado da Autoridade Certificadora Raiz é o único certificado digital auto-assinado da ICP Brasil, com validade máxima de 20 anos, quando utiliza a criptografia de curvas elípticas, ou de 13 anos para os demais casos de criptografia. Então, percebe que o certificado digital da C-Raiz, que é o ITI, ele tem um período de validade maior do que os outros e é auto-assinado, porque o próprio ITI emite o seu próprio certificado. Outras coisas importantes, quando a gente fala sobre a questão das chaves criptográficas usadas em cada nível de certificado, no caso do A1 e S1, usa tamanho de bits RSA aqui de 1024, na versão 0 e versão 1, 2048 na versão 2, e quando usa o algoritmo ECDSA 256 bits, o processo de geração de chaves é por software. E a mídia armazenadora é um repositório que pode ser protegido por senha ou uma identificação biométrica cifrado por software. Esse é o nível 1. Quando nós temos o nível 2, o A2 e o S2 também é por software, mas aí a mídia armazenadora, pessoal, você exige um cartão inteligente ou algum token criptografado, ambos sem capacidade de geração de chaves e protegidos por senha ou identificação biométrica. Quando falamos do nível 3, o A3 e S3, aí nós já estamos falando do processo de geração de chaves por hardware, também como mídia armazenadora usa cartão inteligente ou token, ambos aí com capacidade de geração de chaves e protegidos por senha, também com identificação biométrica, ou ainda um hardware criptográfico homologado junto à ICP Brasil. E aí temos a ideia do T3, também com a mesma ideia, porque aí estamos falando do nível 3. Já os de nível 4, A4 e S4, também processo de geração de chaves por hardware, e a mídia armazenadora, aí sim, tem que ser um hardware criptográfico que é homologado junto à ICP Brasil, isso tanto para A4 e S4, como também para T4, que são aqueles certificados de carimbo do tempo. Então aí a gente vê um panorama dos tipos de certificados do padrão ICP Brasil. Vamos lá resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira leitura. Diz assim, no âmbito da ICP Brasil, o único certificado digital autoassinado é o da Autoridade Certificadora Raiz. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo, né? Acabei de mostrar para vocês lá que a Autoridade Certificadora Raiz do processo ICP Brasil é o ITI, e é ele quem emite seu próprio certificado, porque ele é a Autoridade Certificadora Raiz, por isso, autoassinado. Os outros certificados digitais são emitidos pelas respectivas autoridades certificadoras. Marcamos como certo aqui essa questão. Vamos lá para mais uma questão. Acompanhe aí a leitura. A questão diz assim, julgue os próximos itens referentes à segurança da informação. A Autoridade Certificadora, uma entidade pública ou privada e hierarquicamente subordinada à infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, tem responsabilidade de emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Certo ou errado, pessoal? Está certíssimo, né? A Autoridade Certificadora, de fato, a AC é quem emite certificados digitais para os determinados usuários, além de emitir, também vai distribuir certificado, vai renovar quando necessário o certificado, pode revogar aquele certificado e até promover o gerenciamento dos certificados digitais que ela emitiu. Isso é, de fato, função da Autoridade Certificadora, certíssima aqui a questão. Vamos lá para mais uma questão. Acompanhe a leitura. Com relação à certificação digital, julgue os itens que seguem. No Brasil, a infraestrutura de chaves públicas foi implantada com o objetivo de prover soluções de criptografia para chaves públicas, sendo o governo brasileiro o único órgão responsável pela emissão e administração de certificados digitais. E aí, pessoal, será que eu disse isso para vocês? que o governo brasileiro era o único órgão responsável pela emissão e administração de certificados digitais? Está errado, né? Na verdade, nós temos uma cadeia hierárquica de confiança chamada ICP Brasil e essa cadeia de confiança tem as autoridades certificadoras variadas, que podem ser tanto instituições públicas como também instituições ou empresas privadas. Então, tanto instituições públicas ligadas ao governo, tanto quanto empresas privadas, podem emitir certificados digitais. Então, está errado dizer que o único órgão responsável pela emissão de certificados digitais é o governo brasileiro. Errado. Existem empresas privadas que podem fazer isso também, instituições públicas, instituições privadas. Vamos lá para mais questões? Acompanham comigo. Na infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil, a autoridade de registro é uma entidade na qual os usuários de serviço de carimbo do tempo confiam para emitir certificados para provar a sua existência em um determinado período. E aí, pessoal, certo ou errado? Está errado, pessoal. Quando a gente fala sobre autoridade de registro é apenas para recolher e conferir a documentação do usuário, encaminhar essa documentação formando uma interface entre o usuário e a autoridade certificadora. Essa é a função da autoridade de registro. Quem é responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos é a chamada ACT, Autoridade Certificadora do Tempo, e não a autoridade de registro como citado na questão. Por isso, essa marcamos como errado. do... ... ... ... ...